Música Bem vindo ao canal A Roda Hoje eu estou com um carro que já foi a minha e a paixão de muita gente lá pelos idos de 2006 Depois deu uma piorada, deu uma embarangada e agora volta com tudo Para reconquistar o meu coração e de quem mais gosta de um sedã médio legal de dirigir Vamos rodar, solta a vinheta Música Música O Civic é e quase sempre foi um fenômeno, um retrato do avanço da indústria japonesa rodando aqui no Brasil Ele chegou por aqui em 1992, já na quinta geração mundial nas versões hatch e sedã Logo após a abertura de mercado promovida pelo então presidente barra marajá barra bandidão Fernando Collor de Mello Na linha de 1996 ele ganhou uma nova versão no Brasil E em 97 passou a ser produzido aqui no país Onde ficou com a mesma cara até 2001 Quando uma nova geração nasceu, a segunda produzida no Brasil Depois ele foi mudar só em 2006 E foi aí que ele fisgou o meu coração Além de muito bem desenhado, ele era mais baixo, mais esportivo Tinha um interior impecável para a época e ainda fazia curvas que até Deus duvidava meu amigo O carro ideal para qualquer viciadão em carro igual eu A versão SI, que tinha 192 cavalos e um motor que girava quase a 8 mil RPM Fez mais sucesso que o grupo Nath Roots e o hit Me Namora Que fez muito sucesso na época Ele até hoje vira a cabeça de quem curte carros esportivos de verdade Mas muita gente reclamava que o porta-malas de 340 litros dele Era pequeno demais para um sedã médio Pronto, desgraça instalada Por causa de um espaço que as pessoas usam uns 30 dias por ano Em 2012, a Honda decidiu que ele deveria ser mais senhorzinho e mais espaçoso O Civic cresceu demais e segundo os americanos, que são os caras que mais compram Civic no mundo Fez um dos piores Civic da história Por aqui, o carro perdeu terreno em vendas para o Corolla E tem que correr atrás do rival japonês até hoje Mas agora ele voltou ao nível de 2006 Pronto para me apaixonar de novo Essa nova geração não passa despercebida onde quer que você rode Os ovos turistas e as linhas agressivas conquistam tantos mais tiozões Quanto quem é ou tem um espírito jovenzinho A décima geração do carro cresceu 11 centímetros no comprimento 4 centímetros na distância entre eixos E 5 centímetros na largura O que prova que nem sempre crescer faz mal para um carro Como aconteceu lá em 2012 O desenho melhorou demais, especialmente na traseira É tão diferente e perturbadora Que você se sente na praia com as meninas da academia quando ele passa Não tem como não dar aquela olhadinha Nem que seja de rabo de olho Só que no carro, e não seja babaca de fazer isso com nenhuma mulher Você pode tocar e até dar um tapinha na traseira Esse desenho exótico esconde um novo porta-malas Agora com 513 litros 64 litros a mais que o antecessor O Civic de 2017 É capaz de carregar cargas bem grandes e pesadas Como este pequenino apresentador Depois dessa demonstração ridícula Vamos ver como ele ficou lá dentro Por dentro a versão Tour imprima pelo refinamento Os bancos são grandes e confortáveis e tem comandos elétricos O painel também tem um ótimo acabamento Falando no painel Na parte dos instrumentos, em vez de ponteiros É tudo feito de maneira digital Os mostradores são de TFT E os marcadores de combustível e de temperatura Se mostram por pequenas barrinhas digitais Mas vamos ver como ele serve a você Que vai ter de desembolsar 124.900 reais Para colocar esta belezura na sua garagem Dessa vez eu vou começar a nossa avaliação Aqui por dentro A gente precisa conversar sério 124.900 reais O que que esse carro tem Para valer tanto a mais Do que por exemplo a versão EXL Que custa 105.900 105.900 106.000 São 19.000 reais de diferença Sendo que elas compartilham Esse mesmo painel De TFT Esse multimídia Os botões Controlador de velocidade Pedal chips Ah claro Esse carro tem o Motor 1.5 turbo Mas não deve ser só isso Bom A primeira coisa que você percebe São as Regulagens Elétricas dos bancos Que pra mim não fazem diferença nenhuma Mas tem gente que gosta Esse acabamento Tem gente em alumínio E alumínio mesmo Quando você toca Você percebe que É geladinho Aqui também E O teto solar Mas é só isso? Não Não é só isso Tem também Um mínimo Que é um Monitoramento de ponto cego Tem uma câmera embaixo Do retrovisor Essa tecnologia Herdada do Honda Accord Que é O sedã grande Da Honda Você aperta aqui Na chave de seta Do lado esquerdo Onde você dá a seta E Aparece A imagem Do ponto cego Direito Legal né Outra coisa É O sensor de estacionamento Nas outras versões Ele tem apenas A câmera de ré Aqui você Também pode Regular A câmera Tanto pra uma imagem Mais de cima Pra ver Se você consegue Encostar o máximo Possível Pra fazer uma baliza Uma imagem Mais de baixo E uma imagem Mais ampla Vamos dizer assim Uma olho de peixe E por falar Na central multimídia Na câmera de ré A gente Precisa ter uma Uma DR Sobre isso aqui A Honda Nos conta que Eu sempre critiquei Porque eu sempre achei Lenta demais E a Honda Deu uma explicação Aceitável Por assim dizer A Honda Disse que As funções Não é que quando você Aperta Elas demoram Pra acontecer É que elas Só são válidas Ou se você Aperta E segura Você é capaz De provar Coisas Inacreditáveis Ou você Se acostuma A função Só ser percebida Pela central multimídia Quando você Tira o dedo Justamente porque Às vezes você está aqui No caminho Estou pegando um buraco Aí você aperta Sem querer Mas se eu aperto Sem querer Eu aperto de novo Pra voltar Isso aqui está na contramão De tudo que a gente Sempre teve Celular você encosta Passa a mão E se for pra algum lugar Errado Você faz de novo A função Enfim Num carro de Nesse caso aqui Custa 125 mil Incomoda Porque parece Você está Sabe aquelas uvas de forno De pegar frango De pegar peru Pegar peru não Pega mal né Pegar tender No ano novo De pegar bacalhau No forno Parece que você está Com isso Ela não Você aperta Quando você tira o dedo Ela executa a função Parece que você está Dando toques a mais No No sistema Pra ele executar A mesma função Isso não é bom Ronda Tá boa Põe botão Põe botões Como fez no fit Por exemplo Botão de volume Se a sua tecnologia De sensibilidade De conectividade Não Não consegue chegar No mais próximo Do que a gente tem Num celular Que é a razão De ser disso aqui Por isso É uma Tanta Coloca botão Negó Põe botão Evita as críticas De resto Toda a experiência É muito boa Aqui dentro As regulagens São amplas Como você sabe Como sempre foram Esse carro consegue Uma acomodação Quase tão boa Quanto era a acomodação Daquele Civic De 2006 Aliás Eu acho que é até melhor Apesar que naquele outro Civic O painel vinha até o meio Do carro Nesse aqui não Esse aqui Você está mais perto Do para-brisa As regulagens elétricas Na minha opinião Dispensáveis São amplas Também A posição de dirigir É bem boa Os retrovisores Um pouco maiores Do que No antecessor Que para mim Foi o Civic Decepcionante Também Melhoraram Essa sensação De segurança Janelas De altura Boa Um pouquinho Abaixo Do começo Um pouquinho Abaixo do ombro Acabamento Decente Tem couro aqui Tem couro nos bancos Couro também nos bancos Também é da versão EXL O L da versão EXL Vem de Loller Que é couro em inglês Ok Aqui temos soft touch Tanto na porta da frente Quanto na de trás Aqui Na parte superior Do painel E O emborrachamento Também aqui Bem legal Aqui Essa O puxador de porta Limita Alumínio E é uma coisa Que eu fiquei intrigado Já que fez Tudo isso aqui De alumínio O que custava Fazer uma pecinha De alumínio Economia de hachi No restaurante japonês Bom Aqui dentro Tudo ótimo Tudo gostosinho Perfeito Console central Mais alto Você se sente Meio num cockpit Tem um Porta Trecos Aqui Tem um outro Porta trecos Embaixo Que eu não sei Se alguém guarda Coisa aqui Porque é difícil De pegar Porta copo Aqui Mais um Porta Coisas Aqui Esse Encoste de braço E Vamos lá Pra trás Pra ver Como é que As pessoas Que você leva No carro Vão se sentir No novo Civic Antes de rodar Claro A questão é a seguinte Se você não tiver Mais de 70 anos Não tiver nenhum Problema físico Você não vai se incomodar Entrar aqui não Porque Os bancos Aqui atrás São um pouquinho Mais baixos Quase tão baixos Quanto os dianteiros E isso é bom Pro conforto Fica a perna dobrada O carro é confortável Mas A versão com teto solar Nas versões Sem teto solar Minha cabeça Fica mais confortável Aqui Se eu me esticar Se eu me esticar mesmo Acabo pegando Nessa traseira Meio fastback Do Civic Acabamento muito bom O banco tá posicionado Pra mim aqui Tá perfeito Joelho Posso até dar uma descidinha Posso até dar uma descidinha aqui Tem um espaço Para os joelhos O que incomoda mesmo Aqui É esse túnel central Alto Alto demais Aliás Como se o Civic Fosse um dia Pode ter Tração traseira Ou tração integral Tração integral Pode até ter Nas versões mais esportivas Tipo a Type R Mas na SI não Eu realmente não entendi Isso complica um pouco o conforto Porque o O espaço é bem largo Só que Quem senta aqui no meio Vai ter que ir Com um pé de cada lado Não vai ficar bom não Muito alto Podia ser mais plano Mas eu queria entender isso Ninguém me explicou Bom Falando em entender Vamos andar com essa máquina Ver o que esse carro O motor 1.5 turbo Pode fazer Por quem gasta 125 mil por ele Vamos lá Bom Dá o start Você liga a ignição Ela fica vermelha Mostrando que o carro está ligado Câmbio em posição em D Posições PR, N, D e S Com o câmbio permite trocas de marcha no volante São sete marchas simuladas Né Porque esse câmbio CVT É a mesma máquina Que está no carro 2.0 Mais barato Ele tem outra relação diferencial Em virtude da maior potência Apesar de ser em relações variáveis Ele é diferente Vamos começar a rodar Evidentemente os 19 mil extras Que a Honda cobra Por esse carro Frente ao 2.0 Estão em grande parte no motor Mas não só nisso Além dos outros itens Que eu já falei aqui Por dentro pra vocês Aliás O sensor de estacionamento Não tem não Viu É câmera com as linhas E câmera dupla Esse carro conta com Uma tecnologia Nos faróis de full LED Que até diferenciam ele A primeira vista Dos carros mais simples E essa tecnologia Não é nada barata Outra coisa que esse carro tem É Isso você só percebe Andando com ele Rodando Como nós estamos fazendo É Aqui vamos passar por uma lombada Os Honda sempre foram Os carros mais durinhos E tal E esse carro Ele tem uma qualidade maior De acústica até Ele tem uma Uma vedação acústica melhor Também tem Dois altos falantes extras Aqui E ele tem Coxins hidráulicos Na suspensão traseira Os modelos 2.0 Só tem na suspensão dianteira O que esse coxim Hidráulico faz Ele Dá uma carga maior Na suspensão Justamente porque Quando você Às vezes faz uma curva Uma roda tende a Você faz uma curva pra cá A roda daqui Tende a Se levantar um pouco Assim que ele percebe isso Ele dá uma carga Uma pressão na roda Que Tá perdendo essa pressão Em virtude da força centrífuga E Coloca ela um pouquinho Mais no chão Do que ela teria Se não tivesse com O coxim hidráulico Isso é bem legal Ele tem Obviamente Controles de tração E estabilidade Que também auxiliam Você ter o carro Bem na mão A direção A direção é muito direta A direção é Você tem até que ficar esperto Quando você vai fazer Uma manobra devagar Porque você virar demais O volante E às vezes você pega A calçada Ou Vai fazer uma manobra Na frente de um carro Você não precisa virar muito O volante A relação da direção É excepcional Bom Em comparação com o 2.0 Esse carro é muito mais legal Vou até dar ligadinha no ar aqui Porque Esse Esse Inverno em São Paulo Aqui não tá fácil não E você também Comanda O ar-condicionado Aqui Pelo multimídia Daquele esquema Depois que soltou Ele reconhece As sensações Para dirigir Esse carro São totalmente Diferentes Do 2.0 O comportamento Ele é O tempo inteiro Os 173 cavalos Você nem sente tanto Mas os 22 quilos Os 22,4 Torque Você sente logo Mesmo com o campo CVT É um câmbio É um câmbio que eu sempre tive Um pouco de Nunca gostei muito Gosto do Corolla Por exemplo Corolla aliás É uma reportagem Que a gente vai fazer aqui Eu gosto do Corolla Do Corolla É mais inteligente Mais moderno Aquela função esporte Ela é Muito mais legal Do que só Esse O S.O.Low Que alguns carros Com câmbio CVT Tem Mas nesse carro aqui Ficou muito bom Porque ele também simula As trocas de marcha Sem que você Toque na borboleta Não Mostrando aqui No visor Se a relação Está simulando Parta Quinta ou sexta Março Mas ele também simula Porque ele é muito mais esperto O 2.0 Meio que Meio que se arrasta Sabe Não Não vou Falar que é ruim Porque não é Ruim Mas quando você anda nesse carro Você consegue Pinsar Onde que estão Esses 19 mil reais O carro é muito esperto A retomada é Excepcional E a simulação De troca de marchas Ela é É bem feita A segunda marcha Ele simula Tão bem Quanto um conversor de torque Aliás Até melhor Do que Alguns conversores de torque Que a gente tem No mercado Bom Agora aqui Eu vou pegar Um trechinho de estrada Para mostrar Uma das coisas Que eu mais gostei Nesse carro Em comparação Com o antecessor Aqui numa estrada 120 Costei aqui No acostamento Rapidinho Vamos dar uma esticadinha Vamos lá Um, dois, três Partiu Modo drive Nada grave Sem modo esporte Sem troca Só Viu como ele faz a troca Simulando Já passou do centro Não dá nem para terminar Uma frase O carro É bem rápido E ele faz isso Com calma Com suavidade Sem estardalhar Sem muito barulho Sem barulho de turbina Porque no fim das contas Ele está aqui Para atender um público Mais sênior Não pessoas jovens Como nós Ele é um dos sedãs Médios Dessa faixa de preço Mais rápidos Que tem Eu acho Salvo engano Ele só deve perder Na aceleração Para o Jetta 2.0 TSI É um carro Um carro de arrancada Vamos dizer assim É um carro muito forte Muito rápido Gasta muito pneu Ele Esse carro faz 10 a 100 Em menos de 8 segundos Se você comparar Com o Motor O Civic T Motor 2.0 O EX0 O EX Ou Sport Esses dois Eu não vou nem Entrar muito no mérito Porque o espadão De acabamento Aqui é mais parecido Com o EXL Porque o EX O Sport Não tem Por exemplo O painel de TFT Que é a grande novidade Para essa geração Do Civic Esse O 2.0 Ele faz De 0 a 100 Em 10,5 Mais ou menos 10,7 Eu não lembro Exatamente o número Que a gente conseguiu tirar Na edição Da Caran Driver Que testou Esse carro Outra coisa Também É que Perto do Jetta 2.0 TSI Que bem equipado Com tudo Que tem direito Chega Dando um valor Bem próximo Se eu não me engano Somos 122 mil reais Completão O Civic Faz isso Com mais Refinamento É um carro Mais Parece até Melhor construído Eu não posso Afirmar isso Porque eu não participo Não vejo lá Como se constroem os carros Não tenho acesso A quantidade de aço Ou de Isolamento acústico Mas Esse carro Transmite a sensação De que ele faz Isso melhor Tudo porque Também Essa plataforma É mais moderna Do que a PQ35 Que está no Jetta Aliás Essa edição de setembro Da Caran Driver Tem matéria minha lá Sobre como vai ficar O Jetta É O Jetta Vai mudar Muito Com a plataforma MQB Que é a mesma Que Está no Golf No A3 Vai ser feito no México Provavelmente Vai vir com suspensão Independente Atrás Lê lá Solta a capa aí Fernandão Para o pessoal ver Só procurar na banca Além de todos Esses dots De aceleração Que a gente Viciado em carro Adora Ele tem Uma coisa Bem legal Para quem Não é tão fã Assim de acelerar É um carro Muito suave Estou andando aqui A 100 km por hora Estou a 109 na verdade 110 agora O Contagiros Belisca De 2000 RPM Essa é uma das vantagens Do câmbio CVT O câmbio CVT Que nasceu Não com Um viés Esportivo Mas sim com um viés De eficiência energética Por ter transmissões Continuamente variáveis Numa situação Que você não está Precisando De Força e potência Ele deixa Como se estivesse Na marcha mais Alta possível E quando você Dá a pele Deixa ela mais baixa Mas isso reflete Muito no consumo Esse carro Por exemplo O .5 Turbo Não é flex É só gasolina Então Isso já Faz com que você Olha as vezes Um pouco A gente aqui de São Paulo Paga muito barato No álcool É muito raro Geralmente Vale a pena O álcool está Aquela relação De 30% Ele está Geralmente Abaixo Dos 30% Está mais de 30% Mais barato Do que a gasolina E é ruim É ruim Quando tem um carro Só a gasolina Mas esse carro Compensa Por exemplo Na cidade Eu por exemplo Rodei muito 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 Na cidade Esses dias Ele está fazendo Uma média De 12,2 km por litro Na cidade Andando Obviamente Com calma Nada de acelerar demais Mas Trajetos comuns Marginal Avenida Fua de casa Faz 12 E na estrada Ele chega a fazer 15 km por litro Isso é bastante É É Você Está num carro Que Tem a modernidade A seu favor Mas tem a questão Do estágio E isso É complicado Porque Um carro De 125 mil Que a primeira vista É praticamente Igual A um carro De 106 mil Que é a questão Do XL Por fora A não ser a plaquinha Turbo lá Na tampa traseira Não é muito agradável Na questão De status E para quem liga Para essa questão De status Eu aconselho A dar uma olhada Por exemplo No Audi Nacional A3 Sedan 1.4 Não vai ter todos Os equipamentos Que esse carro tem Outra opção É o Ford Fusion Que agora A versão SL 2.0 Com a versão SL 2.0 EcoBoost Custa 126 mil Esse foi um carro Que já foi Colocado pelo marketing Para fazer frente A quem olhou Para o Civic Touring Como uma opção De compra Vai falar bem A verdade Considerando todos os aspectos Modernidade Conjunto Tal Eu sou fãzão Do A3 Acho um carro Muito bom Mas ele não tem o espaço Que esse aqui tem Eu acho Fusion lindo Mas as reações dele Não são tão Legais Quanto a desse carro A direção é mais lenta A direção é um pouco Mais dura Esse carro é mais versátil Na minha opinião E também Não dá para comparar Com o eterno rival dele O Corolla Altis Acho que custa 116 mil reais Não dá nem para começar A conversar Sobre powertrain Ou qualquer coisa do tipo E Na boa Entre esses três carros Eu teria um Civic E com esta bomba Essa revelação bombástica A gente fica por aqui No aprazível Bairro de Perus Não esqueça de nos seguir Nas redes sociais O meu Instagram É Arroba Janacletos O Instagram do canal É Arroba Arroda TV E no Facebook É www.facebook.com Se inscreve aí no canal Curta Compartilhe Mostre para os seus amigos E diga que sim Esse Civic Touring Turbo Vale a pena Para quem Gosta de guiar E é viciado em carro Até semana que vem Até uma outra oportunidade Nas redes sociais E Nunca se esqueça De que Tem que se inscrever Até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau